Bem pessoal, hoje a gente vai estar jogando Love Cabin, um joguinho onde a gente sem querer acaba se perdendo de um grupo de amigos enquanto a gente estava passeando na floresta. Parecia tudo perdido até que a gente encontra uma casinha no meio do nada. A questão é, tem alguém morando lá, mas a dúvida é, será que é seguro? Será que vale a pena pedir ajuda? Então chega de relação e vamos ver o que vai ter em Lone Cabin e vamos lá né? Start! Ah, o que aconteceu na última noite? Eu nem mesmo lembro o meu nome. Qual era o meu nome mesmo? Carequinha. Ah certo, eu sou carequinha. E o que aconteceu na última noite? Meus amigos e eu saímos para andar na floresta. E por que deu um trem? Espere, eu ainda estou na floresta, droga. O quão irresponsável eu sou? Me conhecendo, provavelmente eu estou perdido. Ahn? O que foi isso? Depois de seguir uns barulhos estranhos na floresta, você pensou que estava vindo da cidade, aquele som. Mas você acabou de alguma forma indo mais fundo na floresta. Eu sou um idiota, eu vou morrer aqui. Eu preciso encontrar a civilização em algum lugar. Agora, então você viu isso, uma cabana de madeira ao longe e andando na sua direção, você notou que ela estava aqui no meio da floresta. E provavelmente não tinha ninguém morando aqui. Então, com esse pensamento, você continuou andando em direção à cabana. Você se aproximou na porta da frente. E, para sua surpresa, estava aberta, é isso? É, estava aberta. Você entra lentamente e vê alguém sentado na sala de estar. A sala está apenas iluminada por velas. E parece que eles estavam cozinhando alguma coisa. É ali na lareira. Oi? Puts, cara. Isso, vai na casa abandonada no meio da floresta. A pessoa que mora vai gostar demais. Ele faz um barulho calmo. Como se estivesse assustado de leve. Então, vira o rosto para você. E o rosto dele está coberto com uma máscara. Coisa feia. Quem é você? Ah, eu sou carequinha. Me desculpe por ir entrando assim. Mas, de alguma forma, eu fiquei perdido e acabei aqui. Ah, não se preocupe. É que você me assustou um pouco, sabe? Ah, bem. É bom ouvir isso, eu acho. Eu sou Mortis. Eu não recebo visitantes frequentemente aqui. O que você vai falar? Por que você está aqui sozinho ou ficar em silêncio? Vou perguntar por que ele está aqui sozinho, né? Ficar em silêncio, cara. Acabei de invadir a casa do cara. Eu vou ficar calado. Que isso? Ele vai achar que eu quero fazer coisas erradas com ele, né? Ainda mais que tem umas unhas aí, né? Olha que... Era para me arranhar. Ele vira a cabeça para algum outro lugar. É como se eu estivesse com vergonha. Antes dele responder. Eu escolhi ficar longe das pessoas. Eu fiz um... Um... Erre estúpido quando eu era uma criança. Bem, é algo que iria assustar para sempre. E também ia dificultar eu reentrar na sociedade, sabe? Ele parecia nervoso antes de remover sua máscara. Ele deve estar uma cicatriz bem feia, né? É, está feia. Eu pareço assustador? É, foi algo queimado? Foi tudo, né? É, você é bonitão? Não falar nada. Pô, o cara vai achar que está zoando ele, não? Ou não, né? É, eu vou falar três pontos. Eu fico em silêncio, olhando para a cicatriz no rosto dele. Ele era muito assustador. Lentamente, ele fica triste. Com certeza ele vai lembrar da sua reação. É, tinha um silêncio estranho entre vocês dois antes que o barulho no seu estômago aumentasse de forma considerável. Mortis notou isso. E olhou para você com expressão doce. Ah, ele é do bem, cara. Ele só, né? Sobriu um acidente quando criança, né? Parece que alguém está com fome. É, ele pontua. Então, ele vai para a cozinha e pega uma tigela. Então, volta até onde está a lareira. E coloca um pouco de sopa nela, antes de trazer de volta para você. Ah, aqui. Pegue, sente-se um pouco e aprecie o... Pô, cara. Qual o nome disso? Esqueci. O ensopado, né? Não é sopa. É ensopado aqui, pô. Ensopado é mais encorpado, né? Tem mais coisa. Você faz assim com felicidade. É, pegando uma senta ali no sofá do Mortis, né? E apesar de estar muito quente, esse ensopado, tem um cheiro muito bom. E um gosto também muito bom. Você não poderia fazer nada, além de fazer barulhos de felicidade. E quando você estava apreciando essa refeição. Tinha bastante carne e alguns vegetais misturados com as explorações de carne. Você não conseguiu descobrir que tipo de carne ela que era. Você estava apenas assumindo que fosse carne de veado ou algo assim. Que você nunca tinha comido antes. Os bichos da floresta aí, né? Se não me dá, pô. Vamos torcer que seja de um bicho mesmo, né? Não um bicho mais. Ei, eu vejo que você está gostando disso. Ele diz. Enquanto você está segurando a própria tigela. Ele então a come e termina rapidamente. Enquanto você faz o mesmo. Você iria gostar de ficar por hoje à noite? Bem, pelo menos você vai ficar forte o suficiente para poder sair na floresta novamente. Sim, por favor. Mano. Se bem que a gente está perdido. Não era mais fácil ele falar. Ó, é só você ir nessa direção aqui, ó. Que você chega na estabilização. Pega aqui uma lanterna. Pega aqui um lanche e vai. Mesmo que eu tenha conhecido esse homem, não faz minutos, né? Ele parecia confiável o suficiente. Pô, é aí que dá ruim, né? Você está sentindo que uma ressaca vai vir até você. Ah, a gente está bebendo com os amigos antes de se perder aqui, né? Se é legal você ficar um pouco aqui até se recuperar. Certo. Você pode dormir no sofá hoje à noite. Eu espero que seja confortável. Eu não tenho uma sala extra aqui para você, infelizmente. Ah, não se preocupe comigo. Eu sou muito grato pelas coisas que você tem feito por mim até agora. Alguns minutos depois, quando Mortis saiu da sala aqui, né? Você foi dormir. Você sentiu suas pálpebras caindo com os fundos que você estava. Até que você adormeceu completamente. Depois de um sono meio desconfortável, você ganha consciência novamente. Abriu seus olhos e vê a cabana onde você tinha dormido. Mortis estava próximo à lareira novamente. Ele parecia que estava cozinhando algo. Ele se vira e nota você. Ah, bom dia, ele diz, enquanto se grava um prato de comida. Bom dia, você responde, né? Enquanto estragava seus olhos, Mortis se inclina em direção a você com outro prato. Ah, obrigado. Ah, sem problema. Eu espero que você goste. Sorrindo para ele, você dá uma mordida na comida. E parece ter ainda mais carne. E também tem alguns vegetais. Isso aqui está muito bom. Eu sei que isso aqui provavelmente não é um café da manhã normal. Mas eu não tenho ovos por aqui, sabe? E também ter um bacon de veado iria parecer ser algo estranho. E tem como fazer isso, cara? Se não me engano, bacon é uma camada de gordura, né? Mas acho que não dá para fazer de qualquer bicho. Ou dá. Ah, sem problema. Obrigado novamente. Agora que você tem algo para comer, você já está pronto para ir? Deveria eu ficar, sim ou não? Ah, eu vou salvar aqui. Isso aqui é pegadinha, né? Não, vou embora. Sim. Bem, é... Foi legal ter te encontrado. Boa sorte em encontrar seu caminho para casa. Bem, é hora de ir. O que foi isso, cara? Dá um monte e deixa você ir. Tá bom. Vamos falar não, então. Vamos ficar. Deveria eu ficar? Sim. Eu dei uma piscadela ali, né? Bem, na verdade, será que eu posso ficar um pouco mais? Ah, com certeza. Já que você pediu com tanta educação. É... Mas, muito obrigado. É você que está sendo muito gentil. Ele parecia extremamente feliz sobre isso. Rapidamente ele corre em direção à cozinha, atrás de você. Ele, então, vasculha em algumas... Nossa, está tudo arrebentado essa casa, né? Coberta. Ele procura algumas partilheiras e coloca um... Um jogo de... Um jogo de tabuleiro, né? Parece muito velho. E... De forma nervosa, ele estende isso para essa direção. Desculpe, eu não tenho muito para fazer. Você gostaria de jogar? Ah, escolhendo não questionar por que ele guarda um jogo de tabuleiro na cozinha, você concorda. Olha ele aí, ó. É vazio... É cabine vazia, ou cabana vazia o nome do jogo. É... Você realmente é bom nisso. A gente elogiou ele, né? Ah, claro que eu sou o cara aqui. É... Isso é uma das poucas coisas que eu tenho. Então, bem... Eu fiquei muito bom nisso. Certo, eu queria te perguntar mais alguma coisa. Por que você não tem a nitricidade? Pô, é porque ele não mora no meio do nada? É óbvio isso, né? Ah, eu tinha. Eu só não tenho mais. Eu não sei como é que paga por isso. E também... É... Já faz muito tempo que eu tive a ideia de comprar um gerador, né? Você se sentiu um pouco triste por ele. É... Então... Coloca a mão em cima da mão dele. Trazendo ele algum tipo de conforto. Bem... Talvez eu vou conseguir um pra você. Pô, já tava prometendo um gerador pro cara. Ah, sério? Claro! É... Olhando aqui... Você está corada. E você se pergunta... Deveria beijar ele? Como assim, cara? Conhece o cara faz... Dois minutos? Na verdade, um dia, né? Mas mesmo assim... Não. Ele só vem pra você. E você gasta o restante do dia conversando. Ah, eu tive muita... Me diverti muito hoje, né? Eu também. É... Eu deveria ir provavelmente indo. Sim ou não? Pô... Sim, né? Será que vai dar o mesmo final? Você sabe. Eu me diverti bastante. Mas eu preciso ir agora. Meus amigos provavelmente estão preocupados sobre mim. Ih, é... Não, não. Você não pode. Sim, eu posso. Me desculpe. A gente provavelmente poderia se encontrar novamente depois. Como assim a gente não pode? Ele parecia pra baixo. Meio incomodado, chateado. Me desculpe. Eu realmente não deveria... Antes que você pudesse responder. Você é derrubado no chão por mortes. Por que ele passou a... Ih, ele desmaiou a gente. É apenas... Eu não posso deixar você ir embora, ele diz. Enquanto você tenta se mover. Mas você está preso na cadeira. Eu sei que a gente acabou de se conhecer, carequinha. Mas eu já te amo muito. É um maluco. Já era, né? Você tenta falar em retaliação. Mas parece que ele tem uma corda na sua boca. Eu não posso apenas deixar você ir. Você entende? Ah sim, você não pode falar. Desculpa aí. Ele então desamarra a corda ao redor da sua boca. Me deixe ir. Você gritou, lutando pra se desamarrar. Mas parece que ficou apenas ainda mais apertado. Agora, por que eu fiz isso, boneca? Bem, se você for gritar, eu não recomendo. Eu talvez queira cortar a sua língua, ele disse. Enquanto o Bran dava uma faca. É com a faca assim, né? Você olha pra ele em silêncio enquanto ele se aproxima. Segurando a faca de forma perigosa perto do seu pescoço. Se você fazer um movimento errado, talvez essa lâmina entre na sua pele. O cara tá completamente doido. Ele usa a outra mão dele pra abrir a sua boca. Passando a lâmina gentilmente na sua língua. Começa a sair lágrimas dos seus olhos. Enquanto ele adiciona um pouco de pressão na lâmina, né? Ele corta sua língua de forma leve. E você grita de medo. Ah, olhe pra isso. Ele diz. É como se estivesse gostando daquilo. Olhando o sangue escorrer. É, da sua língua. Então, ele afasta a faca da sua boca. Então, abaixa até você te dando um beijo sangrento. Como assim? O resto aconteceu muito rápido. Quando a mão dele ficou ao redor do seu pescoço. Sinal 4. Mortis se transformou em uma boneca. Ok. Puts. Dá pra gente, em vez de querer ir embora. Aí ele se aguesta a gente. A gente vai ficar. É no sim? Ah não, é no não. Não vou embora. Vou ficar. É, eu ficar um pouquinho mais não vai machucar, certo? Final 2.5. Melhores amigos pra sempre. Tá. Qual mais variações que tem aqui? A gente pode entrar na casa do cara e ficar em silêncio, né? Ah, você é do tipo quieto então? Eu posso apreciar isso. Diz ele de forma casual. Tirando a máscara dele. Ele parecia estar confortável. Sabendo que você não vai gritar nem nada assim, né? Ah, eu pareço assustador? Aí a gente fala uma coisa diferente. Você parece bonitão. Ah, você é bonitão. Não é assustador não. Você realmente acha isso? Bem, aí repete o silêncio e tudo mais. Você quer ficar um pouco? A gente fala que sim. É, a skip. Aqui no beijo a gente bota sim. Onde você que vai levar, cara? Sim. Ele se inclina até você e dá um beijo na sua bochecha. Talvez ficar na floresta um pouco mais de tempo não vai ser tão ruim. Final 2. Uma conexão improvável. Bem, diz que tem cinco finales. Tá faltando um, né? Ah, depois de chamar ele de bonitão, a gente pode... É, negar em ficar, né? Deveria eu ficar? Não. Ah. É, você realmente não deveria. Ele sussurra baixo, né? Antes de pegar o seu braço. Ei, o que você está fazendo? Ele rapidamente te puxa para o outro quarto. É, está cheio de bonecas. Não, pera aí. Isso parece muito humano. A pele dele parece que estão aparecendo. E não tem olhos. Parece que foi trocado por olhos de vidro, né? Que ficam muito pequenos nos seus rostos. Você se sente meio zonza. Que diabos está acontecendo? O cara é um maluco, né? Mortis, olha pra você. Com um sorriso gigante no rosto dele. Se você ir embora, eu vou ter que te transformar. Em uma dessas bonecas, sabe? Não, você está mentindo. Isso aqui não é real, não pode ser. Ah, mas é. Ele então pega as suas ambas as mãos enquanto você estava em choque. E coloca atrás de você. Acho que, tipo, imobiliza, né? Você tenta gritar por ajuda. Mas no meio da floresta, ninguém vai estar próximo para ajudar. Seu grito apenas parecia deixar ele mais com raiva. E antes que você pudesse perceber, um soco acerta o lado do seu rosto. Boneca. Eu vou tomar conta de você. Final 3. Mortis Mostes mostrou a sua coleção. É isso, então. Pegando todos os finais. Putz, cara. Não confio em ninguém que você encontrar no meio do mato, cara. Vai embora, vai embora. Só se a situação tiver crítica mesmo. É isso. Interessante. Curti mal. Até que foi legal. Mas é isso. Se você gostou, não esquece de deixar um like. Comentar aqui embaixo. Tchau, tchau.